Uma das questões que mais me apontam, ou que ainda não tinha resposta, é será que estou preparada para o sexo? E quando eu posso saber que estou verdadeiramente preparada para o sexo? Onde os adolescentes e jovens buscam respostas para as suas preocupações? Quando tenho uma dúvida, vou ter uma amiga vizinha que tem como me explicar, como é que posso dizer, me ajudar a perceber mais do assunto. Além da família, os canais que veiculam informações podem ser um meio preferencial para esclarecer os adolescentes e jovens sobre este assunto. Os canais televisivos, a rádio, ou procurar ter informações entre amigos, para mais podermos aprofundar sobre esse assunto, não só entrar na vida sexual e reprodutiva, só de imediato, devemos procurar meios de nos prevenir também, para evitar ter certas doenças. Enquanto os programas radiofónicos e televisivos que abordam este assunto não respondem à demanda, a MUDEFA procura encontrar outras formas de fazer chegar informações sobre saúde sexual e reprodutiva aos jovens e adolescentes. No princípio que eu me interessei em querer ser ativistas, eles ficaram meio assim, né, mas decorei do tempo, eles viram o meu trabalho, que eu estava a aprender, que eu estava a mudar também a minha forma de pensar. Eles agora aceitam e gostam do meu trabalho. Até compartilho alguns assuntos com minhas irmãs e minha mãe. E qual é o seu público-alvo? Começam a olhar com aquele desprezo, como se fossem, como somos da mesma faixa etária, a maioria. Começam a olhar o que eu vou transmitir para eles, será que eu sei mais que eles, ou algo do gênero. Começam a olhar o que eu vou transmitir para eles, será que eu vou transmitir para eles, será que eu vou transmitir para eles,